E aí, doido? We will, we will Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira Ah, meu marido, tô no meu tipo Tem que falar? Ó o cara aí Negócio é o seguinte, como prometido Nós voltamos aqui pra continuar o Gênio Quiz 3 Nós paramos na fase 25 Então nesse vídeo vai ser dar 26 em diante O que é uma bosta, né? Porque dar 26 pra frente é muito difícil E se a gente errar tem que jogar todas as outras de novo Meu Deus, que jovem, tá? Vamos terminar logo isso Eu tenho certeza que eu vou estressar muito Nesse vídeo, eu vou quebrar esse ponto inteiro de porrada Não Ouve o que eu tô falando, vai dar merda esse vídeo aqui Então vamos lá, boa sorte Mas antes de qualquer coisa Se você ainda não é inscrito aqui no canal Chegou aqui por acaso, seja muito bem-vindo Clica no botão vermelho pra você se inscrever Tem vídeo todo dia Que é igual o programa da Nara Maria Braga de manhã Acorda Acorda, menina Então vamos lá, 26, questão 26 Tá, aparta no maior Não dá nem pra clicar Não dá nem pra clicar Ele tá afirmando Hard Sabe o que é que é hard? O que é isso? Boa Eu não faço ideia do que é pra fazer aqui Não tem onde clicar, ó Nossa, a gente travou na primeira Opa, tem que ser aqui? O único lugar Tem que ser aqui? Massa de HG O que é HG? Duas letras, né? Será que é um hidrogênio? É que HG não, né? Nossa, eu queria falar uma bosta agora Tá, HG 1, 120 257,575 200,59 Você tem ideia do que é isso? Eu acho que ela não aumenta na tabela periódica Então talvez seja o número da posição dele na tabela Não, não vem Não? Não Você é burro, cara Vai ter que ser no chute Eu não faço ideia do que é HG Pior saber a massa disso, né? Fala o número de 1 a 20 12 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 4, 10, 11, 12 Boa, Zé, Zé Acho que é Goiás Goiás? Por quê? Porque eu acho Não sei Não, mas tem que ter uma explicação Eu conheço pouco de time Pode ser Palmeiras e eu não sei Mas Goiás? É Goiás ou Palmeiras, você acha? Na minha opinião Escolhe um Goiás Se a gente errar Você que vai chegar até aí Vamos combinar isso A pessoa que errar Que vai ter que jogar todas as questões Até chegar naquele paramos Goiás? É Link Goiás? Não é Goiás, cara Ó, eu acho que se fosse Palmeiras Ia tá mais óbvio Porque é um símbolo que a gente vê muito Tá, eu vou juventude Boa Boa A maior A menor Mais rápida Eu acho que é igual Curitiba Eu acho que é a mesma velocidade Só que como uma é menor que a outra Dá a impressão De que uma é mais rápida que a outra Acho eu Você acha que a menor é mais rápida? A menor tá quase chegando Elas saíram ao mesmo tempo Você acha que a menor Não vai Fecha o olho Fechei Boa 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 Quê? Não, não, peraí Não clica em nada Vou clicar não Tem uma pista Tá E tá pedindo pra eu escolher um objeto Pra descer na pista Eu acho que vai ser esse aqui, ó Solvei o nome dele Longboard Eu acho que pra descer a rua ali Eu usaria um longboard Eu não vou usar uma bola Eu não vou usar uma bola Não tem a ver se acontecer a rua ali Não, eu acho, né? Tá achando nada Sem nome É sorte Tá, mas qual que você acha que é? Nem um Sei lá Feche o olho Foi Ah, moleque Tá ligado, né? Eu manjo dos paranauê aqui De spots radicais, rapaz Vamos lá, meu bem, ó A, B, C Tem a pista A, B e C E a D Mais estreita A, B Mais estreita A, B Concordo Eu acho que sim Será que não é truque? Eu acho que é A, B Vamos na B? Ai Que som está ouvindo? Vem me ligar Seu cajeto de som Nenhum Nada, né? Aí a resposta é nenhum E a gente está tentando ouvir Será que não é nada mesmo? O volume está alto Vé, não está tocando nada Nesse fone aqui Se eu errar Vou quebrar Vou quebrar esse fone Boa Vodka Vodka Mas aí depende, né? Tem vinho também que tem muito álcool Tem vinho que tem muito álcool Mas no geral A vodka tem mais álcool Vamos na vodka Vodka Boa Nossa, a gente está bem, não Tá Escolha a set Agora fodeu Aqui é estilo Programa do Silvio Santos De rodar o negócio Ganhar prêmios Tem alguma porra Diferente? É na sorte mesmo? Vamos fazer assim Fala um número Eu vou somar com o número meu E vou contar 21 21? Não, é menor, pô Mas eu vou ficar 6 4 4 Tá, eu escolho 6 10 no total Vou contar em sequência Ou não Você prefere ir aleatório? Não, você sabe Vai Tá nas suas mãos Opa Eu vi um foguinho aqui Ah, tem uma setinha aqui Será que é aqui? Vai Boa O jogo mais viciante Este, Tibia, CS, The Sims Olha, eu já joguei CS e Tibia Na minha opinião O mais viciante é CS Counter Strike Mas eu acho que ele botou que esse jogo é mais viciante Eu já não conheço Eu acho Sabe por quê? Porque o criador Ele não tem como dizer qual é mais viciante Pra uns é CS Pra outros é Tibia Pra outros é The Sims Isso vai de pessoa Tem que ser essa resposta que é a mais lógica Viu? Caralho, o maluco é brabo Ai, eu não sei, velho Ó, Jamaica não é Sim às drogas Não às drogas Eu acho que ele não ia fazer um jogo assim De sim às drogas, né? Porque não é Bob Marley Nem Jamaica isso aí Você acha que é não às drogas? Eu acho que sim Então vai Bem, você vai brigar comigo? Você vai errar? Claro Vai? Então eu vou Não, mas Você tem que ir, né? Então não briga comigo Tá, agora Fudeu Opa O que é isso aqui? Puxa pra baixo Dá um clique Não vai perder Não, vai não Terceira opção 1, 2, 3 Ou 1, 2, 3 Como que eu não saber qual é a terceira? É 1, 2, 3 Ou é 1, 2, 3 Eu acho que é 1, 2, 3 Então, na sua teoria Essa é a resposta certa Sim Vai, meu amigo Eu gosto até o marido Eita Ó, eu vou tampar a tela Cobre com o pano Vou clicar e depois a gente vê Vai Deixa eu ver Só clica Só clica Só clica Só clica Foi 15 reais Esse cérebro aqui O que que ele tá querendo dizer com isso aqui? Que ele lucrou Inteligência? É? Acho que nada Resposta Vou clicar Uma vez que eu perdi aqui Eu vou até Dar uma voltinha Na rua Tá Agora Tá Tá de madrugada Mas eu vou Para com essa porra Tá Tupi-Gurani é um índio Pajé também é um índio Chavante Não sei se é Não Chavante é o cara Que porta Oakley Gola Polo E o cordãozão De ouro falso Aí o cara é chavoso Isso porra Eu acho que é um Tupi-Gurani Você acha que é um Tupi-Gurani? Eu não sei Eu vou na sua então Mas vai errar, velho Não, tem que ir Algum tem que ir Mas não vai errar Vai Tá, não é Tupi-Gurani Sobrou Pajé Uai, uai Porra é uai, uai Eu acho que não é Pajé Porque pelo que eu me lembro de Pajé Ele é um que se destaca Dentro da tribo Por ele ter um chapéu diferente Um coquezinho, né Como é que é o nome? Como é que é o nome? Tiago Vé, tu quer ver como é esse Chavante? Então vai no Chavante Só porque é o mais nada a ver Então vai Nossa Ah, você não viu O que? Onde a bolinha tava Eu fui comemorar, velho E agora? Você não viu nem de relax? Você viu alguma coisa Eu não vi nada Eu vi essa coisinha da Mas eu não vi onde a bolinha tava Clica você Vai Eu acho que não tá aí não Eu acho que não vai ir Sério Não, mas vai, vai Onde fechado? Não Ah Não bate, Luca Não, não vou jogar vai também não Você vê que só me batendo Ah Esse Agora eu vi Eu vi Tá aqui Tu tá aí Vai Oi Que dia morreu Quem é esse desgraçado? Aí é sacanagem, né? Com o jogador É Ó Hoje Quem que é esse cara primeiro? Não sei Chuta Vai lá Pega o mouse lá e vai Eu vou no mês desse aniversário Por quê? Ah, sei lá Vai Ai meu Deus Foi Nossa Jogo do um erro Achei Onde? No abdômen? É Aqui? É Boa Melhor do mundo em 2000 pela FIFA Pelé 2000? Meu bem, eu não faço ideia, velho O Romário 2000 Acho que é o Romário, velho Então vai Eu acho que é o Romário Vamos clicar Sério? 3, 2, 1 Ô meu pai, me ajuda aí Pelé, meu bem Fechou? Errou Sai no Zidane Sério? Sério É que Dunga Tá, Zidane O Glória Retângulo? Eu acho que é esse aqui, ó Esse aqui virado Assim, ó Acho que é um retângulo Eu acho Todos são quadrados perfeitos, né? Esses aqui Aqui? É Boa Quantos habitantes tem o Brasil aproximadamente? Ai, me fodeu 35 milhões Não, parei É Quantos bilhões? Ah, era o Brasil É, ué Ó 39 milhões 15 milhões 192 milhões Eu acho que vai ser o maior 192 milhões Não? Então o que você acha? 15 ou 39 Um dos dois Você acha que não é um número tão grande? Acho que não Será que não vai ter isso? Eu acho, velho Tá confiante? Não Mas o Brasil é grande Meu bem Fazer assim, ó Eu vou Se errar Eu vou tomar um calmante Ah, tá me tirando, velho Não, pô Aí já é zoeira demais Como que eu vou saber? Eu tô no Brasil Ó, eu acho que Eu acho que é esse aqui Não, eu acho que isso aqui nem é uma letra, velho Isso aqui ele desenhou Na zoeira Eu acho O que que eu acho que é do grego? Eu acho que eu chuto Nesse infinito e completo aí Não vou nem dar opinião Eu não tô confiante nele Fica Tá Eu tô falando que é aquela rodinha lá Você acha? Eu tô falando que é Mas não é aquela rodinha, é possível? Eu tenho que ler uma letra Uma hora depois Chuta essa Qual é essa ferradura aqui? Sério? Sério Ó, quem vai olhar primeiro? Eu Véi, será que se for essa rodinha Eu vou ficar muito bravo, velho Minha primeira opção não é essa Você acha que é essa bolinha aí Com o X Com o cruz, né? Vai na rodinha? Vai E se perder? Eu deixei aqui de novo, meu bem Aí vai sobrar só esse pezinho maldito, né? Eu vou sair do quarto, velho Tu vai errar, velho Então eu vou numa de baixo? Não, vai, escolhe aí Pode ir? Claro Core Coreano Que vincês você tem? Caralho Que que você vai dar vincês? Ah, tá bom Espera É, só sobrou essa merda aí desse P Fica nessa turma Meu bem, ó Presta atenção Tem pegadinha aqui Essa letra deve estar nessa frase Aí, ó Alfa Alfa Alfa, alfa Você é a luz do sol Pra mim Sendo assim Mata merda, velho Como a gente pensou nisso, velho Passar o mouse aqui, ó Clique no mais abaixo Tem pegadinha aqui Tá Pera aí Vai, tá terminando o jogo Tá com 47 Vai Foi Quantos presidentes o Brasil já teve? É, essa daí a gente tinha que saber, né? Tá, calma lá Já terminamos o ensino médio Pode pensar É de 44 anos De 44 anos? O Brasil tem quantos anos? Não, não sei, minha amiga Não sabe Ó, vamos fazer sim Naquela lá eu chutei o maior número que tinha Número de habitantes do Brasil Eu vou chutar de novo o maior número aqui Voltará neste site? Se eu botar não, eu vou perder, né? Ele vai me, ele vai me sacanear Assim, né? Puta, mano É a última É a última A questão é ser que é um jogo de labirinto O qual não pode sair da estradinha Então ao clicar no botão De continuar Cuidado com os movimentos bruxos Não tem sentido Apenas escolha um lado Torça para ter sorte Você tem 50% de chance Boa sorte Tá, pô Não tem o que pensar Não, assim, ó Para o ímpar Se der ímpar Eu vou para a direita Se der pá Eu vou para a esquerda Ímpar Deu pá Vou para a esquerda É por isso que eu nunca ganho na Mega Sena Numa questão que Tem 50% de chance de acertar o erro Dois mil anos depois Ó, se ganhar Eu quero muita comemoração Porque, véi Essa foi complicada Nunca passando tanto aperto Aqui no jogo Finalmente terminando essa porra Que, mano, quase me fez quebrar o meu próprio computador Eu ia ficar sem vídeo aí uns dois meses Pelo amor de Deus Clique em gostei nesse vídeo Compartilhe com os amigos Sim, faz isso Por favor, véi Merece Sério, não deixa de clicar em gostei E é isso aí Finalizamos aqui o Gênio Quiz 3 O próximo que a gente vai jogar É um que eu vi a galera sugerir nos comentários Que é o Gênio Quiz YouTubers São questões sobre YouTubers O próximo que a gente vai jogar é esse Que eu vi muita gente pedindo Ah, eu vi, mas eu pensei que era Gênio Quiz YouTuber Se eu jogar com algum YouTuber Não, as questões são sobre YouTubers Espero que vocês tenham gostado aí Acho que foi o vídeo mais longo do canal também O vídeo tá com esse tamanho aqui Mas a gente tá gravando há umas duas horas e meia Pra vocês verem como dá trabalho Então é isso aí Até o vídeo de amanhã É nóis Muito obrigado Fui